Todo mundo ligado ao lado da Brahma também, Valdirão de Oliveira, vem de Aparecida de Goiânia! Disputa final americana 2009, etapa master da PIMIA, é o top PIMIA Brasil! A galera se vê, todo mundo posicionando suas máquinas aí, os flashes vão direcionados pra você, Valdirão! Ele prepara em cima do bomba-omba do seu Marco Longo, tá pronto, Valdirão de Oliveira! Ele é top número 4 do mundo, mas Valdirão, a gente tá corta americana, esse é o mundo da PIMIA! Esse é o mundo da PIMIA, Valdirão! Oba-omba do seu Marco Longo, Valdirão! Vai pra cima dele, Valdirão! O Brasil inteiro torcendo pra você, Valdirão! Pate pra cima do Oba-omba, manda a conta mão e mexe ao lado com ele, Valdirão! É, como eu costumo dizer, né? Só currículo não basta pra vencer o toro. Dá pra combinar com o bicho também, né? O Valdirão, grande do competidor, partiu pra cima, mas infelizmente o pulo da macaca pegou ele na contramão. É, bem notado, Cacá! Equipe médica da PBR, por favor! Vocês viram o trabalho do Valdirão, ele começa bem a montaria, tá bem posicionado por 3 segundos. A partir do momento que o toro entra rodando, ele foi abrindo a guarda, ou seja, ele foi deitando o corpo pra trás, entrou no território do... O que é que ele foi abrindo a guarda, o que é que ele foi abrindo a guarda? O que é isso?